Ó o fogado, ó o fogado, ó o cara na contramão aqui galera ó, ah tá na contramão malandrão, não peraí, peraí, peraí bem, como é que é? E agora, como é que vou resolver essa bronca aí? Ó minha querida, tem que prestar atenção aí nessa, na boleia aí hein, barbaridade, vou ter que dar resinha, peraí galera, vamos manobrar aqui bonito, unbelievable, meu Deus, ultrapassando um local desse, pode galera? Hã? Você acha que pode ou não pode? Me diz aí, S de sim e N de não, ela poderia fazer essa ultrapassagem aí, na rézinha, vou encostar aqui na beira da ponte, aí devagarito, aí postão, já vai minha querida, a gente embora vai, ups! Boa tentada!